De novo, pra mim mesmo. Direcionado... Acho que é o nome do bairro aqui, né? Valarte, sei lá o nome. Que é francês, né? Então não tem muito francês, não. Aqui tá escrito Branetti. Fianca. Cipon. Vão lá, então. E aí galera, tá gostando dos shots? Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro das novidades, beleza? Falou! Tchau! Tchau!